Fala pessoal, hoje a gente vai participar do Bate e Volta Solidário de Natal. É isso aí, é um evento que está sendo organizado pelo Edu Montoya, a mecânica também, mecânica garagem do Thiago Canale, né? E também o Kiko, da KS Road de Limeira. Então acompanha a gente, que vai ser um rolezão, né? Aqui pelo interior de São Paulo, né? São quase 150 quilômetros, é isso amor? Isso, nós vamos sair aqui de Piracicaba, passando por Laranjal Paulista, numa vicinal, e depois até Jumirim, depois a gente pega o retorno ali, passando por Tietê e volta para Piracicaba. É verdade, esse passeio aqui promete imagens incríveis. É isso aí, acompanha essa aventura com a gente. Valeu! E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, tô aqui com o Edu. É um dos organizadores aqui do evento do Bate e Volta Rolê Solidário de Natal. É isso? Exatamente. Edu, fala um pouco pra gente aí. Como é que foi a ideia desse rolê, cara? Muito espetacular. Surgiu assim, todo mês a gente se une para passear de moto e aí, nesse final de ano, foi assim, pô, a gente tá com a faca e o queijo na mão pra fazer algum evento beneficente. Então, a gente teve a ideia do que? De abrir esse grupo pra gente, de abrir esse grupo pra gente, de abrir esse grupo pra quem quiser participar e a gente arrecadou fundos que vai ser revertido em cesta básica pra ajudar uma entidade assistencial e ela vai fazer a distribuição dessas cestas. Então, o evento era isso. Eu passei de moto, a gente encerrou aqui na Smoker Barbecue com o almoço e o ano que vem, se Deus quiser, tem mais. Isso, e se eu ia perguntar, você tá pretendendo fazer isso um evento anual? Olha, como foi tão legal dessa vez, você pode ter certeza que o ano que vem vai rolar de novo. Legal, então. Valeu. Obrigado, Edu. E no próximo estaremos aí também. Obrigado. Sejam bem-vindos. Valeu. Valeu, cara. Pessoal, tô aqui com o Canale e o Kiko, que também são organizadores de eventos. Pessoal, o que vocês podem falar mais referente a esse evento? Esse evento inicialmente começou, né? Eu e o Kiko, a gente organiza um passeio por mês, né? Envolvendo os clientes dele, cliente meu e seguidores nossos no Instagram. O Edu veio com a ideia de fazer algo beneficente pro Natal, né? E a partir disso, ele fez mais a parte da organização da arrecadação, pra onde ia fazer a doação da cesta e a questão do almoço, né? E eu e o Kiko ficamos incumbidos aí na parte da divulgar e organizar a parte do passeio de moto, né, Kiko? Isso. A gente tem bastante contato já com esses amigos, sempre rodam com a gente, tá? Esse pessoal acompanha já no Instagram, né? O Motopaisagem do Canale, na KS Gold também. E foi juntando a ideia do Edu com o Toya, que é o titio nosso aqui, né? E fazendo já essa vontade do rolê, que é algo gostoso, que une muitas pessoas, pra unir uma ação social. E deu muito certo, né? O pessoal adiriu, o pessoal veio. Tem pessoas que doaram, mas não falaram, não posso ir, mas estou doando também. Então, arrecadamos aí quase 40 cestas básicas, né? E tenho certeza que esse Natal, pra 40 famílias, vai ser um pouco melhor. E isso plantou uma semente na gente. E vamos pensar aí já pra outros rolês, né? Fazer da mesma maneira e ajudar sempre que puder, né? Isso é muito bom. Legal, bacana. A gente ainda vai fazer um vídeo com vocês à parte, referente aos seus negócios. Mas eu quero dar uma ideia já, a princípio, o que vocês fazem. Você tem a mecânica... É, o meu é a parte de manutenção de moto, de alta... Manutenção de moto de alta cilindrada. É mais voltado pra mototurismo. Então, Puston, Big Trail e Scooters. E nós também organizamos expedições. Então, tem a expedição que só o clube organiza, tem a expedição que só eu organizo. E tem expedições que a gente organiza junto, dependendo do giro de motos. E esses eventinhos, que nem o Overtime, que é um evento que a gente faz a cada 15 dias, de quinta-feira à noite, o pessoal da região, a gente vai pra algum lugar jantar, conversar, trocar ideia. E esses passeios aí, todo mês, a gente marca um de domingo ou feriado, que fica aí certinho, né? Legal, bacana. E a KS Road? E a KS Road nasceu com o DNA na estrada, né? Começamos andando em moto. Começamos aí a trabalhar com pneus em moto. Hoje eu trabalho com toda a linha de acessórios pra moto, peças. O canal é amigo e cliente nosso. Temos também parte pro motociclista também, não só pras motos. Então, isso daí juntou, foi juntando as amizades. A gente foi se conhecendo com o Instagram cada vez mais. E vamos fazendo o over time, estamos fazendo esses rolezinhos uma vez por mês, às vezes duas. E as expedições, né? Tem pro Rio do Rastro, tem também a expedição pra Graciosa. Nós vamos ter uma final de março que talvez volte pra Graciosa de novo. E logo vai ter uma pra Betista do Sul, né? Que é um lugar bem bacana. A gente vai entrar com a moto dentro das minas de extração de pedras. Isso é muito legal. Legal, muito legal. Legal, então. A gente vai estar junto nos próximos passeios com vocês aí também. Pô, eu agradeço. Uma satisfação, se você puder vir. Legal. Independente de você estar aqui, filmando, fazendo essa entrevista que ajuda a levar essa boa ação pra todo mundo. Chama a gente que puder ajudar você também. Legal. Valeu. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigado, Tiagão. Até mais. Valeu. Pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Angelita, da Corrente Solidária. E eu fiquei muito feliz com a doação de vocês. Estou retirando aqui agora pro Eduardo. Agradeço imensamente de coração. E que Deus abençoe cada um de vocês pela contribuição. Que Deus abençoe esse ano que vai entrar e a saudade feliz por esse Natal. Que vocês tenham saúde, muita paz e muito amor. Gratidão, meu Senhor. Gratidão por cada um de vocês ter entrado em nossas vidas.